Foi no centro de distribuição dos correios que a droga foi encontrada durante uma inspeção de rotina. A Polícia Federal realiza fiscalizações rotineiras em centro de distribuição de encomendas dos correios. E em uma dessas fiscalizações foi identificada com apoio da segurança dos correios, uma encomenda de grande volume, declarado 11 quilos, onde os nossos cães detectores de drogas indicaram como positivo para entorpecente. Depois que a droga foi localizada, a APF pediu a prisão da pessoa que iria receber a encomenda. O mandado de prisão foi emitido e agentes da Polícia Federal realizaram uma operação na serra. A equipe é amparada pelo mandado de busca e apreensão e ação controlada. A apreensão desta quarta-feira só foi possível porque a Polícia Federal conta agora com cães farejadores da Divisão de Operações com Cães, que fica aqui na APF em São Torquato, Vila Velha. Foram os cães farejadores que encontraram a droga nesse posto de distribuição dos correios. A gente vai acompanhar agora uma demonstração da Quira, que é um desses cães farejadores que encontram drogas aqui no Espírito Santo. Uma dessas quatro malas contém drogas. Veja que a Quira não demora muito e sinaliza onde está o entorpecente. Como recompensa, ela brinca com o instrutor. Essa unidade de operações com cães, ela é diretamente ligada à Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal. Ela foi recentemente montada, tem aproximadamente nem dois meses agora. E ela é de fundamental importância. Os cães conseguem fazer um trabalho que muitos policiais em determinadas situações teriam dificuldade de realizar. Tipo no aeroporto, rodoviária, a revista das malas acaba sendo muito dinâmica. Em poucos minutos ele consegue realizar a busca em centenas de malas. Essa não foi a primeira vez que a Polícia Federal apreendeu drogas em agências dos Correios em 2023. Nossa reportagem mostrou uma outra apreensão em abril. Uma quadrilha foi presa, acusada de mandar drogas de Mato Grosso do Sul para o Espírito Santo. Para a PF, parte da droga era enviada pelos Correios. Já em março, anabolizantes foram encontrados em uma agência de Vila Velha. O agente ressalta que essa modalidade de tráfego vem crescendo desde a época da pandemia. Desde a pandemia já tem se visto um aumento muito grande de drogas sendo enviadas pelo Correio. E mesmo após a pandemia, esse modo de operandio continuou a ser realizado. O homem preso na operação, que recuperou os 11 quilos de maconha, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Agora, a polícia vai investigar de onde veio e quem iria receber essa droga. Agora, com essa investigação, também irá se buscar os remetentes, a agência onde foi postado e todos os dados que são possíveis, cruzando com outras encomendas que já foram remetidas e até mesmo apreendidas, né? Para se gerar uma segunda fase da operação, posteriormente.